E o corredor da folia exala alegria com ele, o bloco Banho de Cheiro. Quem vai contar pra gente a história desse bloco é o Dorjivaldo Andrade. Dorjivaldo, fala pra gente, de onde surgiu essa ideia de criar esse bloco com esse nome Banho de Cheiro? O bloco Banho de Cheiro foi fundado em 1992 com o objetivo de resgatar o que a gente já fazia antes. A organização dos blocos, com familiares, com os amigos. A gente juntou um grupo de familiares e amigos, uma faixa de 60, 70 pessoas. Iniciamos ali no Cabo Branco, no antigo Beijo Gelado, que era uma chuparia que a gente se reunia nos finais de semana, sábado e domingo, pra se divertir na aula marítima. Aí veio essa ideia do Banho de Cheiro e o nome foi justamente pra homenagear El Barramalho. Aí veio a ideia de a música Banho de Cheiro, porque na época já era o auge. Essa música já tocava em todo o Brasil. E sobrevive até hoje, né? E sobrevive até hoje, né? Foi eternizado por El Barramalho, a nossa paraibana, que até hoje faz muito sucesso. Nada mais justo que homenagear alguém da terra também, não é? Exatamente. Então a ideia foi essa. E esses mais de 25 anos de história, a expectativa pra esse ano é muito grande? A expectativa é muito boa. Até porque o Bloco Banho de Cheiro já tem uma legião de fãs, independente de atração. Porque na verdade a gente tem uma história muito bacana aqui na cidade. As pessoas vão pelo bloco e não importa quem vai estar tocando. É, na verdade vão pelo bloco. Mas hoje em dia, diferentemente dos anos anteriores, hoje em dia o pessoal busca muito também saber qual é a atração. A gente procura colocar ou alguém em local, ou alguém que possa também vir de fora. Porque hoje o Fulhão, ele é assim, meio que exigente. Infelizmente, o Pessoense não dá muito valor. O Fulhão como um todo. Então a gente sempre procura trazer alguém de fora pra poder reunir um maior contingente. Tá, né? Apesar que temos aqui excelentes artistas. Teve algum fato inusitado que você jamais vai esquecer dentro do Bloco Banho de Cheiro? Teve. E esse foi assim, foi como? Foi muito engraçado, né? Em 1993, que foi justamente o segundo ano do Bloco Banho de Cheiro na Avenida, teve uma garota aqui em cima do caminhão. Ela tirou a blusa e lançou o Top Less. Foi o primeiro Bloco a ser lançado o Top Less. Aí foi daí que surgiu, né? Assim, a grande vontade de algumas empresas patrocinar o Bloco devido ao grande sucesso na Avenida. Aí em 94, a gente profissionalizou e o Bloco veio a acalhar com grande sucesso na época do projeto Fulhão de Rua. Não como associação. E a associação foi fundada em 1996. Aí quando se reuniu, a gente justamente é fomentar, juntamente com os poderes públicos e as empresas privadas, para transformar o projeto Fulhão de Rua de forma mais profissional. E vocês também têm trabalho social, não é isso? É, nós já fizemos trabalhos sociais. O Bloco Banho de Cheiro já promoveu 2011 e 2012 o Festival da Criança, que a primeira de 2011 nós fizemos no Clube Cabo Branco. 2012 nós fizemos o Ronaldão e colocamos artistas da terra, como também trouxemos uma grande estrela a nível nacional, que foi aquela que, então, a gente diminuiu bem o preço da entrada, pediu um quilo de alimento para distribuir com as comunidades carentes. que, naquela oportunidade, precisavam de ter alimento para poder ter um pouco, pelo menos um período, o feijão em seus pratos. Inclusive, a gente já faz um trabalho ali na Praça Circo Porto, ali em Manaíra. É algo que a gente nem divulgou ainda, porque para a gente o importante é fazer algo, seja social, seja esportivo, seja cultural. Mas importa a divulgação, né? A divulgação, ela vem naturalmente, quando se pergunta. Mas a gente já tem um trabalho com crianças carentes, ali na quadra é um futsal, que a gente já conheceu com os professores. E esse ano a gente pretende alavancar mais um leque de opções, não só com a comunidade do bairro São José, como também outras comunidades. E aí, Desvaldo, a gente agradece a sua participação. Aproveita e convida o pessoal para participar do bloco. Eu e em nome de toda a diretoria do Bandicheiro, agradecendo o seu aporto olhar e chamar a todo o Fulhão Pessoense para, no dia 18, na Via Fulhão, né, que está as pessoas, a concentração começa a partir das 19 horas. A saída do bloco a partir das 21 horas, com a atração principal. Não vou divulgar agora, mas em breve estarei divulgando, porque faltam alguns detalhes, junto com a diretoria do Fulhão de Rua, juntamente com a Fuljop. E a concentração, Sueli, vai ser justamente com a banda Só Swing. Nós vamos começar de 19 às 20 e 30, para poder justamente dar aquele esquema. E esse ano a gente se compromete e dá o Bandicheiro, que justamente é o típico, é o perfil do bloco Bandicheiro, para dar um Bandicheiro nos folhões e na avenida. E, de antemão, agradecer a Prefeitura Municipal de Vua Pessoa, através da Fuljop, é quem fomenta, para quem dá, pelo menos, inicial, a base, para que os blocos do Fulhão de Rua possam sair. E a gente combina com algumas empresas privadas patrocinadoras. E o nosso objetivo é fazer a alegria, não só da diretoria que organiza o bloco, mas, principalmente, fazer a alegria do Fulhão. Porque a gente interage muito com os Fulhões de João Pessoa, procura saber qual a atração que gostaria, quando não dá para trazer aquela atração que eles almejam o caldo dos custos, que nesse período é muito alto. Mas sempre escuta. Mas sempre a gente escuta, a gente procura saber. Mas o Bandicheiro sempre procura trazer algo que é satisfatório, no mínimo, isso. Mas, muito obrigado mais uma vez. E espero todo o Fulhão de João Pessoa, pessoal de Santa Rita, de Baído, Fone, e sim, das cidades cinco vizinhas. Vamos fazer a maior e melhor prévia do Brasil aqui em João Pessoa. Tá? Nós que agradecemos. Um abraço para todos. E a TV Câmara no Carnaval de João Pessoa, 2017.